Glória a Deus o Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu Salvador, dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho! Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor, demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu Salvador, dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito, demos nós ao Santo Espírito, mil louvores, mil louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu Salvador, dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória a glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus. Santo Espírito, ao Deus trino nossa luz, eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador.